Tu me sondas Sabes tu, eu sei, desde o ventre, eu ainda nem era, já eras tu comigo, disso também sei, apesar da fragilidade, Tu habitas em mim, mesmo em meu ser pequeno, Tu te moves assim, mesmo que eu desça o abismo, sentirei Tu as mãos, E Tu conservarás em paz, esse meu coração, e quem apartará, Teu Espírito de mim, se Tu me amas assim, é impossível, Eu posso passar, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, estarás comigo, por onde eu for, Tu me sondas, e em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei, desde o ventre, Eu ainda nem era, já eras tu comigo, disso também sei, apesar da fragilidade, Tu habitas em mim, mesmo em meu ser pequeno, Tu te moves assim, mesmo que eu desça o abismo, sentirei Tu as mãos, e Tu conservarás em paz, esse meu coração, E quem apartará, o Teu Espírito de mim, se Tu me amas assim, é impossível, posso passar, Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Estarás comigo, e quem apartará, o Teu Espírito de mim, se Tu me amas assim, é impossível, Eu posso passar, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, estarás comigo, Por onde eu for, por onde eu for, por onde eu for, por onde eu for, Amém. 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 Amém.